Opa, tudo bom carinha? Eu sou a Dani Russo, tá começando mais um vídeo aqui no meu canal e família. Quem tá me acompanhando aí, tá vendo os vídeos todo dia. Se é louco família, entrei numa maré de azar. E vocês estão ligados, né? Você também é assim? Quando você entra numa maré de azar, começa a dar tudo errado. Se uma coisa dá errado, parece que tudo dá atrás. Se uma coisa... é o que ele falou. Se uma coisa dá errado, tudo começa. Parece que é uma bola de neve. E eu comecei numa bola de neve, família. Que não tá parando mais. Fala, Tico. Tô com o microfone agora. Mas então, família, vim aqui pra dar uma passeada com a Ford. Vamos começar com a passeada na Ford. Ó como minha maré de azar tá. Cadê a coleira da Ford? Cadê a coreira da Ford? Tô passeando com a Ford e com um negocinho da caixinha do JBL. Mas não tá machucando não, tá suave aqui, ó. É, o negócio não aperta, ó. Não aperta devagarinho. Ó, uma das coisas que aconteceu. Perdi um negocinho da Ford. Se perdeu dentro de casa. Qual foi a outra coisa que aconteceu? Pra contar pra galera compartilhar e se dá pra fazer. A última mesmo? Não, a última não. Deixa eu ver. Ah, família, várias tretas internas que nunca vão chegar em vocês. Coisas que não pode nem falar. Coisas que eu, infelizmente, não posso expor. Mano, várias. Ainda. Ainda. Treta por trás, tá ligado? Nos bastidores. Treta... Ah, não posso nem falar, velho. Não posso nem falar disso. Pode me dar problema. Enfim, dessas tretas dos bastidores que vocês não estão nem ligados. E aí foi a Master. Enfim, várias outras coisas aconteceram essa semana. Mas a Master, mano. A Master. Olha que carrinho da hora. Nossa, que da hora. Olha. Aí ele ficou meio bravo ainda, você viu? Ele ficou bravo que tava filmando ainda. Ah, pode borrar esse carro aí também. Mas então, família. A última que aconteceu agora foi que... Você sabe que eu fui viajar lá pra Londrina. Fui passar uns dias na casa dos meninos. E eu não fui com o meu carro. Eu decidi deixar o meu carro aqui. Não queria nem usar ele pra viajar. Nunca viajei com o meu carro. Tava com medo. Falei, mano. Quer saber? Vou deixar o meu carro em casa. Aluguei um carro pra poder ir pra Londrina. E fui pra Londrina, né? Aí beleza, família. Passei o quê? Uma semaninha lá em Londrina? Uma semana. Uns cinco dias, acho. Uma semana. Aí beleza, voltei. Quando eu voltei, você nem sabe o que aconteceu com o meu carro, família. Logo esfaquearam o meu carro. Esfaquearam ele. Sofreu um esfaqueio. Pegaram lá e deram duas facadas no meu pneu. Certeza que foi facado. Eu vou colocar aí na tela uma foto que você tirou. Eu tirei na hora que a gente foi trocar lá o pneu. Foi o seguinte, família. Eu cheguei de Londrina. Aí depois, no outro dia que eu tava aqui em São Paulo, eu tinha uma ação pra fazer. Aí eu peguei meu carro e fui fazer a ação. E eu senti o carro andando, tipo, no chão mesmo. Sabe quando você começa a andar e você sente que tá estranho. O carro tá muito baixo, tá tremendo demais. Todo mundo me dando um salve. Ai, olha aí, olha aí. E eu pensando que era a galera me dando um salve normal. Tipo, ai, ai, Dani. Todo mundo buzinando. Todo mundo buzinando pra mim. Aí eu, salve, salve. Aí um cara parou do meu lado. Bebi, olha aí, olha aí. Aí eu te vi. Ih, Cris, tem alguma coisa, né? Pessoa até que tinha um... Eu achei que tinha um gato, alguma coisa na hora. Eu pensei que tinha um bicho, sei lá, preso. Atropelamos um pombo. Sei lá, tinha um pombo preso no capô do carro, alguma coisa assim. Eita, peguei. Tchau, estou. Eu pensei que tinha alguma coisa preso no carro. Quando eu parei o carro, a minha roda no chão, família. Meus pneus é tudo revisado, tudo novo. Entendeu? Meu carro não tem nenhum problema, mano. Então fizeram isso na maldade comigo. Eu vim aqui dar um passeio agora com a Forbit, porque ela está estressada lá no apartamento. Ela está que nem eu, estressada. Então ela veio aqui, vai se parecer. E eu estou desabafando aqui com vocês, que furaram o pneu do meu carro. Na volta, passando ali no condomínio, eu vou mostrar pra vocês. O meu pneu está no chão. E por conta disso, no dia que eu fui sair, eu não sabia que meu pneu estava esfaqueado, né, família. Aí eu saí normal e comecei a andar com o meu carro. Eu saí normal, porque o meu pneu não estava furado, o meu pneu é novo. E detalhe, o carro estava uma semana parado, né, então... Uma semana parado, aí eu peguei normal. Ah, vou sair com o meu carro aqui. Saí. Aí, dessa saída que eu fiz, família, eu andei com a roda com o pneu no chão, estragou a minha roda, né. Estragou, que abro, tipo, trincou a roda, né. Tipo, trincou a roda normal, assim, de eu ficar andando com ele, sem perceber que estava com o pneu múltiplo, pneu furado, estragou a minha roda. Vou ter que trocar a roda. E roda quando troca, não troca uma, tem que trocar as quatro, entendeu. Olha o pior que eu entrei agora. E a gente nem andou tanto com o pneu furado. É que, acho que aqui, nessa região, é muito buraco, né. Olha como que é aqui, família. Então, tipo, foi uma voltinha de três minutos até perceber, mas que trincou a roda. Foi uma volta que eu dei aqui, eu moro perto da radial, que eu peguei a radial com o pneu furado, família, andando malcota, e subindo e descendo em buraco. Enfim, fizeram isso na minha maldade. Eu acho que eu sei quem foi. Eu tenho quase certeza. Eu acho que eu sei quem foi e fizeram na minha maldade. É uma pessoa que, mano, eu não sei qual que é a fita dessa pessoa comigo, velho. Me deixou em paz, velho. Me deixou em paz. A certeza que o pneu não foi, tipo, furou o pneu normal, é porque o próprio borracheiro falou. Aquele buraco na lateral do pneu, é muito alguma coisa que cravou ali, tipo... Como que eu ia furar esse pneu? Ou foi chave de fenda, ou tesoura, ou faca. Um dos três foi. Ou foi chave de fenda, ou foi tesoura, ou foi faca. Exatamente isso. Olha, o carvão, hein? Eita, filha! Jogou terra no meu pé, hein? Enfim. Aí agora, família. Ah, mas pra desabafar com vocês aqui, vocês estão ligando que sempre que acontece alguma coisa comigo. Ó a treta. Mas pra desabafar com vocês aqui, nossa, várias coisas estão acontecendo. Eu queria poder me abrir 100% com vocês, mas eu não posso. Eu falo coisas aqui relacionadas à minha vida, mas tem outras que envolvem terceiros, não posso falar. Várias coisas que estão comendo a minha mente, família. Comendo a minha mente, mas vai dar tudo certo no final. Eu sei que vocês estão comigo. E agora, vamos voltar lá pra casa? Tá bom, Fábio, já? Tá comendo mato? Tá comendo mato. Ô cavalinho. Cavalinho. Vamos lá agora, que eu vou mostrar pra vocês como que tá meu pneu. Tris, você trocou o pneu? Eu troquei, mas como a roda tá quebrada, o outro pneu puxou. Você trocou o pneu? Foi trocado o pneu. No dia da ação, um cara foi e cobrou 200 reais. Foi 200 reais pra arrumar o pneu, na verdade. Ele ficou com o meu? Não, tipo assim, a gente deixou o pneu que tava furado lá pra ele arrumar, ele cobrou 200 e emprestou um. Aí a gente usou o pneu emprestado, voltou e pegou o teu. Pegou meu. Só que o teu tá furado de novo. Ah, ele remendou então o meu pneu. Remendou meu pneu. Só que tá furado de novo. Só que furou de novo porque a roda tá quebrada agora. Tipo, afiou a roda, tem uma pontinha que tá furando o pneu, então tô no ABO, Família. Agora o ABO é trocar quatro rodas, é muito caro. Agora eu vou ter que trocar as rodas do meu carro. Por causa da... Por causa de maldade dos outros. Por causa de maldade dos outros. Eu nem queria trocar a roda do meu carro, minha roda tava lá, originalzinha, da Mercedes. Não havia, nunca tive nenhum problema, não usou o meu carro, Família. Não faço loucura. Aí vem gente aí na minha maldade, vê que eu tô fora, vê que eu tô em outro estado, aí... E isso nunca aconteceu. Foi acontecer bem que a gente viajou e ficou uma semana. Esperaram eu sair de casa pra fazer porque eu não tenho coragem de fazer comigo aqui. É, que se eu pego também é só esboelada aqui, ó. Mas calma, que as câmeras do condomínio vai sair ainda. É, eu vou puxar as câmeras. Eu vou puxar as câmeras, Família. Porque alguém no condomínio foi, o carro ficou só lá. O carro ficou dentro do condomínio, Família. Dentro do prédio. Dentro do prédio, dentro da minha vaga no estacionamento. Então, foi alguém que tem acesso ou foi alguém de dentro? Enfim, não vou ficar julgando. Vamos só resolver o B.O., né, Família? Não preciso me rebaixar ao nível dessas pessoas aí que precisam... Mano, abaixar alguém, fazer alguma coisa de mal com alguém pra poder se sentir bem, pra poder se sentir feliz. Eu não sou desse tipo, entendeu? Então, eu vou correr atrás do meu, vou trocar minhas rodas. Em breve vocês vão ver aí no canal, minhas rodas novas. A roda nova do meu carro. Acompanha aí, porque eu vou ter que trocar agora. E tô sem carro agora, né? É, não dá pra tirar até trocar as rodas. E tô sem carro, né, Família? Eu já ia comprar um carro novo, esse carro tava vendido. E agora não tem como chegar nem no poço, porque se andar mais, ele estraga mais, ele não anda. Se eu andar mais, é possível... Enfim, eu vou ter que até tirar o carro de guincho. Enfim, Família. Ah, tô mal triste essa semana. Vários B.O. aconteceu. Susto, tô doido. Vários B.O. aconteceu no Família, mas... Muita fé, né? Muita fé. Vamos continuar. Nós é o trampo, nós fazemos o negócio acontecer. Então, vamos continuando. Vou mostrar pra vocês agora, vamos voltar pra casa. Mostrar pra vocês como que tá lá a minha roda. Ah, tô mal triste com esse negócio aí, mas recupero, né, Família? É, com muito trabalho a gente faz as coisas. E quem fez isso vai pagar. E quem fez isso, a vida vai cobrar, a vida vai cobrar. Eu acredito muito na lei do retorno, acredito muito nessas coisas de... A gente escolhe o que planta. E eu sei o que eu tô plantando, e essa pessoa plantou coisa errada, né? É isso, vamos ali ver como que tá o carro. Vamos com a minha JBL aqui. Vai lá, cabelinho branco. E eu tô sem máscara, porque não tem ninguém na minha volta. Tá bom, Família? Pra quem perguntar aí, Ah, tá sem máscara na rua? Tem ninguém em perto de mim aqui, tá bom? É isso. Vamos lá, pra ver como tá o carro. Vem, Família. Vem ver como que ficou o pneu aqui. Ah, dá mó dor no coração, véi. Ó, cê sabe que eu sou a maior pegada pra ficar aqui, véi. Ô, cê é louco, véi. Ô, no chão, o bagulho tá no chão. Tá vendo? No chão. Cadê? Aqui já, ele tirou as máscara? Ele já remendou, já. Remendou? É, só que aí, como ele falou, vai tá sempre... Ó, tá remendado aqui também, ó. Agora ficou a todos os lados, que tava, tipo, os rasgos que eu tava por aqui, né? Aí agora eu tô nesse BO, meu carro tá parado aqui, vou ter que trocar as rodas. Tá, mano, fiquei mal triste com isso aí, porque fizeram na maldade, entendeu? Não fui eu que passei em cima de alguma coisa que furou o meu pneu, não foi, mano. Foi alguém que veio aqui e... E a pessoa tem que ter muita coragem e muita raiva, né? Deu duas tocadas no meu pneu, por quê? Por quê, véi? Que que eu te fiz num... Ô, eu não faço nada de mal pra ninguém, pelo amor de Deus, né? Me deixo em paz. Cês, não, isso aí só vai fazer mal pra você mesmo. Fazendo mal pra mim, vai voltar tudo pra você e vai voltar muito em dobro. Porque pneu eu vou comprar outro, vou trocar as rodas e você. Vai colher o que cê tá plantando aí. Ó, e o pessoal que vai assistir o vídeo pode pensar, ah, furar um pneu é normal, mas não foi furado, né? Furaram o pneu. Furaram o meu pneu. E também, esse pneu aqui não é barato não, viu? É, família, cê é louco. É na mais da situação que tá. É dinheiro, família. Roda quebrada, tem que tocar as quatro. Vai dar trampo. Zoou até mesmo a roda, família. Vou colocar a máscara agora pra sumir. Vai sumir? Vai sumir, então some. Queimando os animadona, é triste com isso aí, entendeu? Porque é alguém, é alguém que tá na minha maldade, véi. Na minha maldade com o meu carro, então vai saber o que ela pode fazer lá próxima, né? Vai que ela corta meu freio, sei lá. Não, isso não tem formas. Se é capaz de furar um pneu, é capaz de fazer qualquer coisa. Se tá na maldade, tá na maldade. Igual eu falei, tem que ter muita raiva e muita paragem. É, mano, então, ah, família, agora eu vou ficar mais de boa, aparecer minha cabeça. Vou ter mal com as rodas, vou trocar as rodas. Fiquei mal triste com isso, de verdade, que quem me acompanha aqui sabe que, mano, botar ali pra caramba pra ter esse carro aqui, pra gente ficar fazendo um bosta comigo aí. Fazendo maldade comigo, pelo amor de Deus. Então fiquei triste, mas eu vou recuperar, né? Normal. Ah, normal, né, família? É chata situação, né? É chata situação. Queria mostrar pra vocês aí. E é isso, família. Vai continuar me acompanhando o canal, amanhã tem novidade. Mas eu queria desabafar mesmo. Ah, fiquei mal chateada mesmo, família. Mas, fazer o que, né? Manda um salve aí nos comentários, deixa o like gostosinho, se inscreve no canal se você não for inscrito. E agora eu vou pro meu apartamento e... Ah, fiquem mal pra baixo com isso aí, família. Mas, fazer o que, né? Tchau. 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 Obrigado.